Salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal E hoje é iniciando uma nova série no novo servidor de Naruto Online para PC Esse novo servidor é o S455 Relâmpago Gêmeos Eu estava jogando no servidor anterior, tinha até colocado, tinha até pegado o cara já 4 estrelas Mas o que acontece, eu fiquei muito tempo sem jogar nele e fiquei muito para trás Então eu resolvi estar trazendo essa série aí para esse novo servidor, beleza? S455 Relâmpago Gêmeos O que acontece galera? Iniciei aqui, o servidor foi aberto hoje às 7 horas da manhã Hoje é dia 22 de fevereiro de 2019, beleza? Então eu iniciei a série nesse servidor aqui, beleza? Vocês podem ver, eu já estou no nível 21 com 1996 de força Falta pouquinho para 2K, mano Eu não sei mais o que eu faço aqui para estar colocando em 2K, beleza? Então eu me acomodei aqui nesse servidor, tá bom? E eu vou tentar fazer o seguinte galera Eu vou tentar caixar o mínimo possível, beleza? Lembrando, eu vou tentar pegar o DAI e talvez eu coloque aí o pacote mensal, beleza? Então deixa aí nos comentários se vocês realmente acham que vale a pena Ou não está colocando o pacote mensal Porque tipo assim galera, o que eu acho? O pacote mensal ali eu não achei tão caro 20 reais O que seria 20 reais hoje em um dia, beleza? 20 reais é uma passagem de ônibus Uma coxinha frita toda velha que você compra aí na rua, tá ligado? Então tipo assim mano 20 reais tranquilo Eu acho que até 25 reais suave mensalmente Para você estar gastando aí em qualquer tipo de jogo Mais que isso, eu acho meio puxado mesmo, beleza? Então é isso aí cara Estou no nível aí 21 Com essa quantidade aí de força Eu vou estar mostrando aí um pouquinho da conta para vocês, beleza? Vou estar iniciando a série aí nesse servidor Vou estar tentando postar aí mais ou menos duas vezes na semana Vídeo de Naruto online, beleza galera? Eu estou na correria total aí Mudança, faculdade Então tipo assim Vai ficar meio puxado para mim Mas eu vou estar tentando colocar aí para vocês mais ou menos Duas vezes na semana Vídeo de Naruto online, beleza? Depois eu vou falar para vocês Se vai ser na segunda ou na quarta Ou na quarta ou na sexta Ou terça e quinta, beleza? Sábado e domingo a gente vê aí Se tem como fazer uma live, beleza? Vou organizar essa rotina aí do canal para vocês, tá bom? Então é isso aí galera Eu me acomodei aqui numa build aqui cara Que a galera super gente fina Já temos até de esporte, beleza? Um salve aí para a builda Para o The Garden, mano Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas é isso aí Mas se eu tiver errado O dono vai ficar meio polado aí comigo O líder da guilda é o Oi, eu sou a Dreadhote Hum, fafatinha Nem sei o que é a Dreadhote, mano Nem sei Mas tem gente aí que conhece com a palma da mão a Dreadhote, né galera? Eu não sei quem é, mano Eu nunca ouvi falar dessa mulher não, rapaz Depois eu vou dar uma pesquisadinha para ver quem é Dreadhote, beleza? Então aí um salve aí para a galera pro The Garden, beleza? A guilda é bem bacana aí, galera É gente boa pra caramba Todo mundo fazendo a sua contribuição aí Já tá lotada Ah, da guilda eu já tenho 62 membros Membros É, 62 pessoas Vocês podem ver que a galera tá na ativa, mano Olha só a quantidade de gente online Um também Um salve pro Gile que me ajudou bastante aí também O Oz também me ajudou bastante aí também O Pirro É Pirro, né? Aquilo que vocês pensam não, mano É Pirro, tá ligado? Me ajudou aí bastante Um salve, salve pra toda a galerinha aí Da guilda Brudelgar Beleza, galera? Então é isso, cara Vou tá trazendo a minha evolução aí do game pra vocês, tá bom? No próximo vídeo eu tento tá trazendo aí mais algumas coisas pra vocês Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar Eu acho que não Eu já recolhei tudo aqui É... Minha saúde tá no 1, mano Eu não... Eu acho que eu já peguei tudo de saúde que tinha pra pegar aqui Então não tem mais nada pra fazer aqui na conta, beleza? É... As fases ainda eu não fiz tudo porque não tem a saúde ainda Então eu vou tá aguardando aí eu obter mais saúde pra tá fazendo as fases, beleza? Mas eu vou tá sempre atualizando vocês na minha evolução nesse novo servidor aqui, beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido É... Se você ainda não for inscrito no canal, mano Tá esperando o quê, velho? É só clicar aí no botão de se inscrever Clicar naquele likezão pra fortalecer aí o canal E sempre tá divulgando pra outras pessoas E ativar aí o sininho, cara Porque isso é muito importante A galera não tá recebendo quase vídeo nenhum É... Das atualizações aqui no canal, beleza? Então se você curte e apoia o conteúdo no canal, mano Já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo, beleza? E se vocês quiserem, cara Depois eu tenho que tá mostrando pra vocês A minha coleção, velho Do... De anime que eu tô fazendo pro meu quarto... É... Game, beleza? Vocês podem ver aí, mano Aí é muito top É da Planeta de Agostinho, beleza? Olha o Minatão aqui Eu recebi o último que eu recebi recentemente Bem topzera, né, mano? Tem também o Sensei, mano Tem o Sensei aí, né? Tirai a topzera, tá bom? Tem o Pen também Pra quem quiser, cara Da Planeta de Agostinho, mano Vale muito a pena São muito bem feitos aí Os Action Figuring Tem o Gara, mano Eu recolhi o Gara também Deixa eu até tá mostrando o Gara aqui Eu peguei o Gara hoje, mano Eu fiz uma recargazinha E obtive o Gara, mano O Gara, né? Gara não É Gara, mano Aí, ó Ele aqui, mano Tá comigo na atividade É isso mesmo Tá na atividade aí, pô Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o conteúdo Deixe aquele like Se não se você apoia aí, beleza? Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui!